Noé Comece a construir O que vai te livrar Eu achei graça em você, Noé Ouça o que eu vou falar Se construíres tua arca Tudo novo se fará Eu vou construir A arca da fé A arca da vitória Como fez Noé E o dilúvio Não vai me atingir Pois o Senhor Achou graça em mim Achou graça em mim Solte a sua voz Realizei Não importa o preço que eu vou pagar Eu decidi sacrificar Acredite nisso Eu vou construir A minha arca Eu não aceito Me afogar Eu vou construir A arca da fé A arca da fé A arca da vitória A arca da vitória Como fez Noé E o dilúvio Não vai me atingir Não vai me atingir E Deus E Deus está ouvindo E Deus está ouvindo E Deus está ouvindo Não vai me atingir Pois o Senhor E Deus está ouvindo Achou graça em mim Achou graça em mim Achou graça em mim Amém